Olá pessoal, aqui Tony Rodrigues, além da notícia. Bom, no vídeo de hoje nós vamos falar sobre os personagens mais inusitados das campanhas eleitorais desse ano de 2020 aqui no estado do Piauí. Antes eu gostaria que você deixasse o seu gostei e se inscrevesse no nosso canal e ativasse as notificações do sino. É Tony Rodrigues, além da notícia. Vamos ao vídeo de hoje. As eleições costumam trazer personagens que, na ausência de propostas, eles tentam se fazer notar de qualquer maneira, como engraçados, como inusitados, até mesmo provocando o máximo de vergonha alheia que se possa imaginar. No pleito deste ano, em Teresina, já temos muitos candidatos que se destacam pelo folclore, pela graça ou simplesmente por provocarem em nós essa dita chamada vergonha alheia. Assista nosso vídeo até o final e não esquece, tá bom? Então, eu repito, deixa os seus comentários, inscreva-se no nosso canal, deixa também o seu gostei e ative as notificações do sino para receber informações toda vez que eu publicar um vídeo novo aqui no canal. Começando o nosso vídeo por um imitador de Michael Jackson. Você não ouviu diferente. O candidato Ken Ken já tinha imitado antes, em campanhas anteriores, o Chaves, o Chapolin Colorado, e agora decidiu encarnar o personagem de Michael Jackson no clipe de Thriller. A gente não sabe se solta a gargalhada ou fica envergonhado com o inusitado dessa peça de campanha. Veja com seus próprios olhos. É pelo cidadão que agora é nossa vez de trabalhar Entrar em ação, vamos juntos nessa eleição Pra defender o nosso direito de mudança Esse é o momento Vote 25, setecentos E agora é a nossa vez Eu voto em quem tem Pra mudar 25, setecentos Para tudo melhorar Eu voto em quem tem Pra mudar 25, setecentos No quem quem vamos votar Na verdade, só vendo mesmo pra acreditar. Quando a gente pensa que já viu de tudo em campanha política, a coisa tá só começando. Aqui nós já tivemos candidato do jumento, candidato com rolo de fumo enrolado no pescoço e agora nós temos um outro tipo de candidato e eu gostaria de convidá-lo a ver esse vídeo que nós vamos mostrar agora e me dizer oportunamente nos seus comentários O que acha do desempenho desse candidato, cujo nome é Lucivan Ele aparece como fraudão em plena via pública e fala em mudança, em voto de seriedade e de compromisso Sinceramente, não dá pra acreditar na seriedade exatamente por conta do inusitado da situação E vai fazer mais por vocês É vereador de Teresina e todo mundo vai votar 33, 987, vou votar em Lucivan 33, 987, vou votar em Lucivan 33, 987, vou votar em Lucivan Precisamos renovar Todo mundo vai votar Tu vai votar, tu vai votar Tu vai votar em Lucivan Tu vai votar, tu vai votar Tu vai votar em Lucivan Bom, se eu fosse candidato a prefeito, nesse caso, eu pediria ao candidato a vereador Para tirar meu nome desse vídeo aí Ou então, claro, que mudasse a sua postura Porque, sinceramente, eu não tenho nada a ver com o seu voto Mas não dá pra engolir mesmo um candidato que se apresenta com proposta de mudança Tentando trazer seriedade pra política com esse tipo de comportamento Só mesmo muita vergonha alheia E sem querer desacreditar o candidato, que pode até ser uma boa pessoa Nós não estamos aqui falando da pessoa O que nós estamos destacando aqui é exatamente o vídeo e não o indivíduo E ele pode até ter propostas Mas elas não foram apresentadas e esse vídeo não passa absolutamente nenhuma seriedade Não passa proposta nenhuma Passa apenas uma tentativa de marcar presença na cena política das eleições E, claro, também falando sobre a produção que é simplesmente deplorável Se o objetivo era chamar a atenção, é claro que ele conseguiu Mas não sei se isso pode se transformar em voto, não Bom, vamos a mais um candidato e a mais um vídeo Eu quero abrir um espaço aqui para a fala atrapalhada do doutor Pessoa Candidato a prefeito de Teresina pelo MDB Ele não sabe nem pronunciar o nome de um outro candidato a prefeito São segundos angustiantes e a gente esperando ele dizer o nome do candidato Fábio Sérvio Que é seu concorrente, mas que ele usa aqui nessa fala para citar uma crítica ao sistema educacional da prefeitura de Teresina Que, por sinal, é considerado pelo Ministério da Educação como o melhor do Brasil Ele tenta, ele peleja, mas não consegue e termina recorrendo à ajuda e recebendo ajuda para finalmente fazer a pronúncia correta Então hoje eu vi o sábio, o pré-candidato Fábio, Sérvio, Sábio, 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 Sérvio Então hoje eu vi o sábio, o pré-candidato Sábio, Sérvio, Sábio, 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 Sábio Fábio Sérvio Fábio Sérvio Ainda com o inusitado de situações da presente campanha eleitoral, você já ouviu o termo fominto Bom, eu conheço o faminto, aquele que tem muita fome Fome de poder, fome de dinheiro, fome no sentido literal mesmo de comida, de alimentação Na verdade o fominto que nós estamos nos referindo aqui deve ser para expressar a palavra faminto Mas é mais uma do doutor Pessoa Ele foi entrevistado numa emissora de televisão e disse que juntamente com seu grupo estava exatamente igual a uma onça Só que no deserto Eu não consigo lembrar de nenhuma espécie de onça que possa ser encontrada no deserto Mas bem, vamos ao vídeo Como é que o senhor vai tratar o funcionalismo público municipal? Nós somos pior do que com a onça lá no deserto que está fominta Com a onça lá no deserto que está fominta Finalmente por hoje eu quero chamar a atenção para essa entrevista do candidato deputado Fábio Novo ao canal de humor Terehel Os caras fazem perguntas engraçadas e também muito pesadas É a proposta do canal que tem se notabilizado pela irreverência Fábio Novo disputa a prefeitura de Terezina pelo PT O famigerado partido dos trabalhadores na concepção da grande maioria do eleitorado brasileiro e piauiense na atualidade A certa altura o entrevistador pergunta quem seria a primeira dama de Terezina em caso de vitória do petista Ele parece que não gostou muito do questionamento Mas levou tudo na esportiva Ou pelo menos tentou aparentar O Celso.t está perguntando aqui se o Fábio Novo foi eleito para a prefeitura de Terezina Quem vai ser a primeira dama? Não vai ter primeira dama porque eu não sou casado Então não vai ter primeira dama na cidade Tem pretendentes homens e tem pretendentes mulheres Mas não vai ter nem primeira dama e nem primeira dama porque eu não sou casado Isso é uma pergunta capciosa Eu sei o que ele está querendo dizer Mas eu não vou dizer porque a minha vida particular diz respeito tão somente a mim Bom pessoal, o objetivo do nosso vídeo de hoje foi apenas registrar os fatos inusitados Da presente campanha em Terezina e no estado do Piauí Se você tiver algum vídeo engraçado ou inusitado no seu acervo Mande para a gente no e-mail tonirudrigues39.com Eu vou deixar disponibilizado aqui no espaço de descrição E pode mandar também para o nosso WhatsApp 86-999-79-7842 Também está no espaço de descrição Eu agradeço antecipadamente Peço que você deixe o seu gostei Se inscreva, ative as notificações Compartilhe com seus amigos, com seus familiares E com seus admiradores E vamos adiante É Tony Rodrigues, Além da Notícia Com um abraço especial para todo mundo